Seguindo em um ganhete Mas o que que vejo faz lembrar de você Espero outro dia pra te ver aqui Um jeito diferente, um sorriso transparente Se agarrou de mim A vida vai passando e tudo é tão igual O prato do meu rosto é feito temporal É o fim que vem a agafou de cada dia O prato do meu rosto é feito temporal 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 E o prato do meu rosto é feito temporal Tchau, tchau.